Para proferir a palestra e a abertura do evento, eu convido o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Cristóvão Messias, acompanhado do palestrante, segundo vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, aliás, do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Olha, só um bom dia a todos, aos auditores, servidores, procuradores, conselheiros, já estamos atrasados. Só para a Miola, já que vocês todos são conhecedores, essa pessoa ilustre que é o conselheiro do Miola, que saiu do Rio Grande do Sul para vir conversar com a gente aqui. E, para não tomar tempo, também, dá os parabéns a todas as mães do Tribunal de Contas pelo dia de domingo próximo. Então, não vamos fazer conversa, o Miola vai dar sua palestra e parabenizar todas as mães. Então, Miola, se sintam em casa. Enquanto o Miola atende ali o seu assessor, eu vou cantar uma música aqui agora para vocês. Gostaram? Então, está vendo? Todo mundo descontraiu, não é? Eu pensei que não ia sobrar tempo para conversar com vocês, mas eu acho que vai sobrar, que ele está atendendo ali o assessor dele. Dá para me cantar duas músicas de Roberto Carlos. Pode ser? Três? O Valmir quer três, hein? Ele disse, já acabou, então, vamos, nós estamos atrasados, porque lá na União Norte, não só a Nalu, que disse que amava o Miola, mas depois que a Nalu falou que amava o Noelo, no bom sentido, a mulherada lá depois segurou o Miola e era foto, foi meia hora de sessão foto. Foi difícil tirar o Miola de lá. Seja bem-vindo, Miola, ao Tribunal de Contas do Acre. Obrigado. Obrigada. Eu quase morro de vergonha lá na União Norte, porque eu quero dizer para vocês que vocês, alguns daqui me conhecem já tem dez anos do tribunal, mas muitos me conhecem já de algum tempo. Eu, conselheiro Miola, sou de uma família de professores. Eu sou de cinco gerações de professores. E aí, quando eu vejo uma pessoa falando de educação, como eu tive esse privilégio de ver o conselheiro Miola, eu fiquei tão emocionada, tão emocionada, e vocês sabem que eu sou um pouco assim, destrambalhada. E aí, numa reunião, assim, eram vários conselheiros. E aí eu disse, conselheiro, eu estou apaixonada pelo senhor, não sei o quê. Menino, todo mundo, o conselheiro Miola, com todo respeito, com todo respeito, parece aquelas macaxeirinhas descascadas. Ele ficou vermelho, 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 mas foi constrangedor. E aí, todo mundo, assim, ei, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, não, gente, isso é com todo respeito. Mas é com todo respeito mesmo, conselheiro. Vocês vão ter o privilégio de ver um trabalho, eu sei que é um trabalho do Tribunal de Contas, do Rio Grande do Sul, mas se não tiver, o conselheiro nem gosta que eu diga isso, mas o conselheiro Miola, ele é quem, é o chefe, é aquela pessoa que conduz esse trabalho, é direciona esse trabalho. E o que eu acho bonito é porque a gente pode ter uma nova visão, como ele vai mostrar da questão do ranking das escolas, o Rio Grande do Sul, hoje, tem matrícula, tem pais de alunos que vão de um município para outro, porque o Tribunal de Contas de lá, ele faz um ranking, um ranking, e já há bastante tempo, há bastante tempo, e isso modificou toda a ótica do próprio Estado. E é um trabalho do Tribunal de Contas. Como o conselheiro Miola vai falar, há um trabalho de uma monografia de uma auditora, onde comprova que essa mudança dentro do Estado do Rio Grande do Sul se deu a partir desse trabalho que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul faz no Estado. Por último, eu queria contar um pouquinho do que a gente aconteceu lá na Uninorte. Foi muito bom. Eu queria mais gente, mas foi ótimo. Foi uma participação muito boa, por isso que eles chegaram mais atrasados. Eu cheguei primeiro, porque eu queria tirar foto. Mas o que eu queria dizer para vocês é porque nunca tinha tido um evento da educação, daquele jeito ali, para os professores. Eles nunca tinham tido, está falhando, eles nunca tinham tido uma palestra de um conselheiro dos tribunais falando daquele jeito que o Miola fala, do envolvimento que ele tem com a educação. Então, eu até disse que os tribunais, eles têm que ir, eles têm que sair de dentro dos tribunais. Os nossos acordos não falam com a população. A gente tem uma dificuldade danada de falar com a população. Então, graças a Deus. Vocês viram que eu estava aqui conversando, mas era porque eu precisava fazer essa homenagem. Vocês viram como eu gosto desse conselheiro. Dia 30, conselheiro Miola, veio o Rana. Aqui, a escola, ela optou por fazer, até porque nos momentos de crise que nós estamos, e o nosso presidente, aquele arranjo aqui, foi o arranjo que a gente saiu correndo, com o arranjo lá da Uninorte, porque o nosso presidente, olha aqui, mas está correto, está certíssimo. Então, nós optamos para trazer as boas ações de cada tribunal de contas. E aí, dia 30 também, o conselheiro Rana está aqui. Muito obrigada por tudo, viu? Nós registramos também a presença da presidente da Primeira Câmara, conselheira do Cineia, Benício de Araújo. Perdão. O conselheiro César Miola nasceu em São João da Urtiga, Rio Grande do Sul. Graduou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, e concluiu pós-graduação em Direito Processual Civil pela Universidade de Passo Fundo, a UPF. Na mesma instituição de ensino, também obteve a licenciatura em disciplinas de formação do currículo de segundo grau, e também especialista em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo pela Universidade 9 de Julho, a Uninove. Na atividade profissional, entre 1982 e 1992, desempenhou as funções de assessor secretário e procurador de municípios gaúchos, bem como atuou na advocacia privada e na docência no ensino médio. No ano de 1992, ingressou por concurso público no cargo de Auditor Público Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1998, também por concurso, foi investido no cargo de Adjunto de Procurador do Ministério Público de Contas e ascendeu ao cargo de Procurador em 2000, tendo exercido a função de Procurador-Geral até abril de 2008. No bienio 2003-2004, presidiu a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, Amplicon, entidade que integra e representa os membros dos Ministérios Públicos que atuam junto aos Tribunais de Contas do país. A contar de abril de 2008, passou a ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul na vaga reservada ao presidente do órgão ministerial no colegiado, sendo eleito nos anos seguintes para a presidência da Segunda Câmara, vice-presidência e presidência da instituição, de julho de 2011 a dezembro de 2015. No bienio de 2016-2017, foi o ouvidor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, atual, segundo vice-presidente da Casa. Nos anos de 2012 a 2015, integrou o Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. No período de 2014 a 2017, atuou como vice-presidente do Instituto Rui Barbosa IRB. Atualmente, também preside o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Ao longo de sua carreira, publicou várias monografias e artigos e tem participado como palestrante e conferencista em eventos de âmbito regional e nacional. Portanto, nesse momento, passamos a palavra ao nosso palestrante de hoje, o conselheiro César Miola. Ainda é bom dia, bom dia. Obrigado pela acolhida aqui no Tribunal de Contas do Estado do Acre. Explicaram as razões do meu atraso, não é? Fizemos um trabalho lá com os gestores, com os técnicos na universidade e acabamos demorando um pouco, mas isso também nos deu a oportunidade de conversar lá com várias pessoas que estavam presentes, estabelecer uma interação muito positiva. A conselheira Analu Gouveia indo ao encontro daquela sua preocupação de dialogarmos com o conjunto da sociedade de maneira efetiva. Quero saudar as colegas e os colegas aqui do TCE do Acre. E vejam a facilidade com que eu digo isso, porque saúdo as conselheiras e conselheiros, na pessoa do presidente, Cristóvão Messias, saúdo os membros do Ministério Público de Contas, meus colegas, aqui me prestigiando, me honrando com suas presenças, os servidores da casa, os auditores de controle externo. Eu tenho muito orgulho, isso não é vaidade, mas muito orgulho de ter passado por esses caminhos todos, não é? Eu fui do quadro técnico do meu Tribunal de Contas, fui membro do Ministério Público de Contas e hoje estou no Conselho. Então, é muito fácil tratar a todas e a todos como colegas. dizer da minha grande alegria do contentamento de estar aqui. E essas não são frases protocolares, porque eu utilizo as palavras procurando lhes dar a máxima significação. É muito bom poder estar em um ambiente assim para conversar, se é que teremos a oportunidade de fazê-lo, se eu não falarei sozinho aqui em função do adiantado agora. A propósito disso, eu lembrava agora que quando eu fui advogado durante um determinado período de tempo lá no norte do estado do Rio Grande do Sul, às vezes eu acompanhava, o conselheiro Valmir, assembleias de sindicatos, de cooperativas, postando assessoramento, consultoria. E havia uma certa tradição, assim, de aquelas assembleias serem chamadas na primeira convocação, lá pelas 10h30, 11h da manhã. E a última convocação já era próxima do meio-dia, quando efetivamente começava a assembleia. E dali a pouco já começava a adentrar o recinto, aquele cheirinho de churrasco, de carne assada, que eles fazem sempre para celebrar essas ocasiões. E era mais ou menos nessa hora, quando se dizia, olha, está passando do ponto que se aprovavam as contas dos administradores por aclamação via de regra. O que tornava uma competição difícil. A minha competição aqui hoje também tem a ver com isso, o horário do almoço. E eu não tenho tanta capacidade e tanta competência, assim, para fazer essa concorrência. espero que esta minha vinda aqui tenha, digamos assim, a possibilidade de compartilhar um pouco a experiência, que não é tanta, é bem verdade, mas tem alguns anos, da minha instituição em relação à fiscalização da política pública da educação. em particular, é esse, digamos, o case, se posso chamar assim, que eu trago aqui hoje, dizendo para vocês que o meu parceiro aqui é o Alex, é ele que vai me ajudar nessa apresentação. Já ajudou hoje pela manhã, e agora, então, Alex, vamos em frente, seguindo aquela nossa estratégia montada pela manhã. Ah, uma outra questão preliminar importante, já que eu estou em um ambiente jurídico e técnico, vou utilizar, então, de um pedido de habeas corpus preventivo aqui, porque se eu me delongar um pouco, é em função do meu reconhecido não poder de síntese. Mas como eu demoro a vir ao Acre, é a segunda vez que eu venho, talvez demore para voltar, então vou contar com a tolerância, a compreensão de cada uma, de cada um de vocês. Essa minha abordagem inicia rapidamente com a menção ao dispositivo da Atricom, que é, digamos assim, o nosso eixo condutor. É claro que o trabalho lá do TCE do Rio Grande do Sul começou bem antes, mas em 2015, como sabem, a Atricom editou a resolução número 3, aprovando as diretrizes do controle externo relacionadas ao controle das despesas com educação. Esse trabalho foi desenvolvido por um grupo, constituído à época pelo presidente Valdecir Pascoal, do qual eu participei, assessoria do meu gabinete, e também com membros do Ministério Público de Contas. E eu acredito que, embora pudéssemos avançar e aprofessuar esse ato normativo, se trata da grande referência com a qual nós podemos trabalhar no controle externo em relação a essa política pública. Fruto dessa resolução, nós temos, então, a consolidação dos critérios utilizados pela mesma Atricom no projeto que todos conhecem, o marco de medição, de desempenho dos tribunais de contas, o MMDTC. Eu fiz uma resenha rápida, onde constam os domínios do projeto a ser implementado, que já está em curso neste ano, na verdade, como sabem. E o domínio E, neste ano, é o que trata da fiscalização e auditoria de políticas públicas e sociais. É o capítulo que nos diz respeito, especificamente, no que toca à educação. Eles denominaram isso de fiscalização e auditoria de políticas públicas sociais. Então, neste ano, em 2019, o marco de medição de desempenho vai olhar exatamente para a fiscalização e auditoria da gestão da educação, planejamento da fiscalização da educação, fiscalização da educação, fiscalização dos planos de educação, publicação e disseminação das ações de controle na educação. Todos esses itens do QATC, eles são desdobrados em inúmeros outros. Os colegas aqui que estão trabalhando no projeto sabem bem disso. E eu considero aqui, e eu gostaria, então, de fazer essa referência ao marco de medição, pelo seguinte motivo. Porque se trata do compromisso político e institucional dos tribunais de contas brasileiros com a fiscalização da política. pública da educação. Nós demoramos a chegar até isso. Em 2013, naquele primeiro movimento que foi feito, nós não tínhamos. O embrião do marco de medição não tratou especificamente da educação. Em 2015, também não. E quando se preparava o projeto de 2017, eu me lembro que um dia o conselheiro Valdecir Pascoal me ligou e me disse o César, a gente está com uma dificuldade para construir o QATC da educação. Até porque tem um argumento que não tem uma série histórica a respeito. Dá uma pensada nisso, meio querendo me seduzir para o argumento. Talvez não seja possível. Eu digo, a tradução disso é estar subindo no telhado. Ele disse, é, mas não é bem assim. vamos ver aquela conversa diplomática com que ele sempre tratava os assuntos, muito respeitoso. Eu digo, não, quem vai subir no telhado então sou eu, porque nós vamos tratar de construir esse projeto colocando foco na educação. Senão a resolução essa que você editou, pela qual tanto se empenhou, não vai se concretizar. Isso não vai ter efetividade nenhuma. Nós precisamos levar isso para dentro do marco de medição. Nessa época de 2015, portanto, antes da primeira aferição, eu era presidente do meu tribunal de contas. Como fui presidente em 2013 também. Então, quando esse projeto começou a ser aplicado, eu era presidente nos dois primeiros momentos. Fiquei um período longo na direção da casa. E eu lembro que eu conversava com os meus colegas conselheiros, com os diretores, com os dirigentes das várias unidades e dizia o seguinte, pegava o projeto e dizia como é que nós estamos em relação a isso aqui. Não era educação, todas aquelas áreas. Corregedoria, ouvidoria, transparência, controle de prazos e tudo mais aquilo. Aí às vezes, pois é, conselheiro, veja bem. Ah, veja bem. Significa que nós temos para usar a linguagem do nosso meio, muitas oportunidades de melhoria. Então, disse eu ao presidente Pascoal, a introdução desse tema no marco de medição é fundamental para que os tribunais de contas tenham um processo de mobilização efetivo. Senão, nós não vamos conseguir, usando essa palavra de novo, seduzi-los para uma ação mais concreta. Embora haja, havia, muitas iniciativas em relação ao controle dessa política pública, transcendendo o aspecto específico restrito da legalidade e da conformidade. Então, assim se aplicou em 2017. e ali está uma tela e as próximas também vão apresentar uma resenha do que nós constatamos no marco de medição de desempenho dos tribunais de contas em 2017. E eu estou muito curioso para ver agora 2019. Pois, muito bem. Então, lá era o indicador 26, também com os que ATCs que estão aí sendo mencionados e os respectivos critérios. Eu quero ir para a próxima tela, onde começam a aparecer os resultados consolidados. Eu não quis trazer de nenhum tribunal individualmente porque não é o caso. Cada um sabe da sua situação. Usando um certo eufemismo, porque eu usei essa tela em uma palestra para um público externo um dia, esta tela aqui. Aqui entre nós, nós estamos mais na intimidade, nós podemos ser um pouco mais claros. Não são só oportunidades de melhoria, nós temos muitos desafios pela frente no sistema de controle externo brasileiro em relação à política da educação. Eu coloquei aqui que há espaço para melhorias. O dado aí de 34 tribunais de contas é, como sabem, porque em 2017 tínhamos ainda 34 tribunais. Depois é que veio a extinção do TCM do Ceará. Então, hoje são 33. Em uma pontuação que vai de 0 a 4 pontos, a média nacional dos TC's foi 1,18 pontos no indicador 26. Então, aqui, eu não falei isso lá na Ana Lu, lá fora, eu não toquei nesse tipo de assunto. Agora, o nosso foco aqui, hoje, estamos falando na nossa intimidade. Nós, conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, técnicos, servidores de todos os quadros das nossas instituições. Os dados não foram positivos, mas eu não fiquei fortemente impressionado com isso, preocupado. Era a primeira aferição. Vou me preocupar muito se, neste ano, as coisas não evoluírem, mas eu tenho, pelas informações que recebo, a perspectiva de que, sim, haverá um conjunto de informações, de dados melhor. Entre 50 e 70% dos tribunais brasileiros disseram que dispõem de ferramentas eletrônicas que permitem acompanhar as despesas e a análise de dados oficiais ou de caráter público da educação. Me permitam dizer, devia ser 100%, eu acredito nisso aqui. Tratam do tema da educação em seus relatórios das contas anuais de governo, idem, realizam ao menos uma auditoria operacional na área, promovem encontros nas escolas para estimular o controle social. Sobretudo, aqueles dois primeiros itens, me parece que nós deveremos alcançar o total de pontos neste ano, o total de instituições, dada a situação específica que é a ferida. Agora vejam, menos de 15% dos tribunais brasileiros em 2017 estabelecem em seus planos estratégicos a educação como tema a ser priorizado nos planos anuais de fiscalização, fiscalizam temas específicos voltados à educação, tais como atos de admissão de pessoal à luz da estratégia 18.1 do PNE. O que diz essa estratégia? A estratégia trata exatamente da progressiva elevação das investiduras de pessoal mediante concurso público na área dos profissionais da educação, diminuindo o número de pessoas contratadas temporariamente. O problema do contrato temporário na área da educação, sobretudo do magistério, é algo que perpassa muitos estados da federação, inclusive o meu. no estado do Rio Grande do Sul administração estadual, há um grande contingente, o maior contingente de uma série histórica que foi examinada, foi apurado no ano passado, no exercício último, no Rio Grande do Sul. Muitos contratados temporariamente, em alguns casos nós detectamos contratados temporariamente há 15 anos, todos os anos com novos contratos temporários. Que temporariedade é essa? A pergunta. E essa estratégia, então, do Plano Nacional de Educação, procura exatamente que se faça uma inflexão em relação a esse assunto e quem tem competência para examinar a par de outros, nós principalmente, por conta da competência do inciso 9 do artigo 37. Então, é um olhar importante, eu dizia na fala que fiz hoje de manhã, muitas vezes a contratação temporária não só se justifica, como até se recomenda. Se a necessidade é temporária, é uma escola que está com evidente movimento de redução de demanda, escolas pequenas dos municípios menores, lá do interior do Rio Grande do Sul, não é, conselheiro Valmir? Lá do norte do estado, da região que o senhor conhece bem, houve um fechamento extraordinário de pequenas escolas na nossa região, na nossa, que eu digo, do norte do estado e onde o conselheiro tem raízes também, tem laços. Ora, esses municípios não devem mesmo recrutar pessoal em caráter efetivo quando se sabe que essa necessidade é temporária, é eventual. Mas, o que a estratégia procura preservar, exatamente, é a deturpação, é o uso indevido da contratação temporária para situações que nada tem de eventual, de circunstancial, de pontual. E também, um número pequeno, menos de 15% de TCs, fiscalizam a adequada disponibilização dos dados do CIOP. Essa questão da base dos dados do CIOP é muito importante, falo aqui muito para o corpo técnico do tribunal. Eu fui olhar os dados do CIOP do estado do Acre, dos municípios do Acre e me chamou muito a atenção. Ali deve haver problemas ou informações que não estão sendo prestadas ou estão sendo prestadas incorretamente. Do ponto de vista estatístico, não parece se justificar aqueles números que o CIOP apresenta sobre o estado do Acre. Então, acho que é um tema que o próprio tribunal poderia olhar. Não sei se o nosso TCE do Acre já está validando os dados do CIOP. Nós temos um convênio da Tricom e do IRB para que os tribunais de contas brasileiros possam validar as informações do CIOP. Isso é importante porque dá fidedignidade para essas informações por uma base de dados que é fundamental para controlar a política pública que é o CIOP. e menos de 10% dos tribunais expedem alertas aos jurisdicionados em risco de não atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. Bom, esse alerta, de fato, não é algo que está formalmente previsto na lei. Nós temos sugerido que os tribunais assim procedam porque é um instrumento de atuação preventiva do órgão de controle. Eu comentava hoje de manhã na palestra. No Plano Nacional de Educação anterior, nós tínhamos, por exemplo, em relação à meta 1, tem o mesmo número agora, tratando da educação infantil. O objetivo era atingir 50% das crianças de 0 a 3 anos no final da década da educação, daquela, ou seja, em 2011. Nós chegamos em 2011 com por volta de 20%, ou seja, menos da metade da meta. quando se iniciou a discussão do novo PNE, se pensava que ele vigoraria até 2020, 2021, se trabalhou novamente com 50%. O PNE acabou votado apenas em 2014, aprovado, tornado lei em 2014, novamente os 50%. Lá no meu tribunal eu ouço com frequência, ah, mas o meu município ainda está distante dos 50%, mas tem muitos anos para frente, o tribunal não pode exigir absolutamente nada em relação a isso. E nós vamos chegar em 2024 e a meta não terá sido cumprida por muitos municípios brasileiros. Isso se mostra como tendência em vários casos olhando a ferramenta lá, o TC Duca. Então, essa atuação proativa do Tribunal de Contas, com caráter pedagógico, preventivo, tem uma força muito grande. A inspiração desses alertas é aquela que vem da lei de responsabilidade fiscal, nos casos da despesa com o pessoal. Então, nós entendemos que é um mecanismo útil, ágil, efetivo, e que os tribunais de contas podem e devem utilizar. E nós fazemos muito mais do que alertas, nós expedimos medidas cautelares, cobramos planos de ação, o alerta é algo relativamente simples, mas tem, inclusive, a virtude de formalizar a posição do órgão de controle em relação à visualização que ele está tendo acerca desse tema. Não faz muito, eu relatei um processo de contas de um município da Grande Porto Alegre, um município que tem um problema muito sério na oferta de vagas na educação infantil. E aí nós fizemos umas projeções lá com a equipe do gabinete, utilizando, inclusive, o TC Duca, que é algo, por sinal, que eu quero recomendar, que o tribunal utilize, nos ajude a aperfeiçoar, que é aquela ferramenta de acompanhamento das metas. Eu disse lá, olha, examinando o contexto desse município e a tendência que ele apresenta nos últimos anos de aumento da oferta de vagas na educação infantil, no caso, creche, eu fiz esse exemplo também antes. Os bebezinhos que estão nascendo hoje nesse município serão vovôs e vovós e não haverá vagas na creche para os netos desses vovôs e vovós, bebezinhos, nascendo hoje. Tamanha é a dramaticidade do quadro. Então, nós precisamos induzir, são problemas, no caso, como aquele, muito graves, cristalizados ao longo de muitos anos e que não vão se resolver, evidentemente, de um momento para o outro. Não há orçamento capaz de dar, nem capacidade operacional no curto prazo, mas nós precisamos cobrar planos de ação. Bom, qual é a perspectiva de atendimento disso? Senão, nós vamos chegar em 2024 e vamos dizer para a sociedade do Rio Grande do Sul, do Tocantins, do Acre, do Amazonas, é, lamento muito, mas é o que temos para oferecer. Ou seja, não é isso. O controle dinâmico proativo, que eu acredito, se não todos, a maioria de nós defende, é exatamente esse, que não se limita a prolatar um acordo com a eventual sanção, com uma reprovação de contas. Isso já é a parte derradeira do processo, mas reprovar a conta do gestor não vai resolver o problema da oferta de vagas, então nós temos que criar mecanismos de indução e de estímulo. Essa resolução que está sendo mencionada aí na tela, se depois quiserem aprofundar, ela está disponível no site do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul na internet. Essa resolução é de 2018, como podem observar, e ela procurou, digamos assim, consolidar a forma de atuação do Tribunal de Contas em relação à política pública da educação. É um texto, evidentemente, mais longo. Eu peguei apenas um artigo com os seus vários incisos para dizer o seguinte, que o Tribunal de Contas resolveu, em relação aos planos de educação, não a gestão da educação do ponto de vista da legalidade estrita, vou usar essas expressões, o controle da legalidade quanto à compra da merenda escolar, por exemplo, de uniformes, construção de prédios, aquisição de equipamentos, isso continua sendo examinado nas chamadas contas tradicionais, contas anuais dos gestores. E lá, eventualmente, se imputa a débito, aplica a multa, etc. Esses processos aqui foram abertos do ponto de vista de permitir à instituição o acompanhamento das metas e estratégias dos planos de educação ao longo de um período que vai da competência 2018 até 2024. aqui não haverá autuação de um processo anual nesses casos, será um processo de acompanhamento que terá o mesmo relator ao longo do período. Nós lá renovamos as relatorias dos processos de contas a cada ano, sempre um relator sorteado num exercício não relata o seguinte, não relata nem o recurso das contas do exercício seguinte. Aqui não se trata disso, se trata de um processo de acompanhamento cujo escopo está dito aqui, a aplicação material de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino, fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, acompanhamento das metas e estratégias do PNE, do artigo 26A da Lei Federal 9394. Esse artigo 26A, não sei se aqui o tribunal tem alguma ação sobre isso. Eu fiquei muito sensível a uma demanda que recebi quando eu era presidente, uma demanda levada lá ao tribunal pelo movimento negro do Rio Grande do Sul. Ele trata exatamente da oferta da cultura afro e indígena no ambiente das escolas da educação básica. Conforme dá para se ver, é uma alteração feita na LDB, na redação original não constava esse dispositivo. E lá no Rio Grande do Sul, nós resolvemos desenvolver uma ação para concretizar esse dispositivo, praticamente relegado, seja no âmbito estadual, seja no âmbito dos municípios. Fizemos um trabalho de conscientização interna, de sensibilização do conselho, do Ministério Público junto ao tribunal, do corpo técnico. Muitos nos diziam, mas, conselheiro, já temos tanta demanda com quem nos ocupar, mas essa questão aqui, essa questão de cidadania, de inclusão, de respeito à diversidade, não é à toa que a lei cuidou disso. E eu recebia muitas vezes lá o pessoal do movimento negro, até brincava com eles, mas veja a minha dificuldade, eu, claro, desse jeito, loiro de olho azul e defendendo essa bandeira, vocês precisam me ajudar, vamos fazer um esforço concentrado aqui dentro. E nós tivemos uma relação muito boa, continuamos tendo até hoje, eles nos ajudaram a oferecer capacitação aos auditores e agora estamos preparando um EAD que, uma vez concluído, nós pretendemos oferecer a todos os tribunais de contas do Brasil, as suas escolas de contas, para trabalhar essa agenda. Vai ser objeto de fiscalização no âmbito desse processo específico. A compatibilização dos orçamentos destinados à consecução do plano de educação com os planos estaduais e municipais e pagamento do piso nacional do magistério. São os grandes focos de atuação desse processo onde o rito previsto contempla a possibilidade de emissão de alertas, recomendações, medidas cautelares e incidentais, dependendo da situação específica que for trazida em cada caso. Ou seja, a ideia é de acompanhamento para chegarmos em 2024 e poder com isso fazer uma prestação de contas da sociedade em relação à Secretaria da Educação do Estado e a dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Sobretudo, em relação ao tema dos orçamentos, nós temos também nos dedicado muito a chamar atenção para a necessidade de, usando aquela vai-la-frase, colocar a criança no orçamento público. A gente sempre ouvia muito lugar de criança na escola, lugar de criança no orçamento, já teve a feliz ideia alguém de dizer, porque sem recurso o público não vai acontecer absolutamente nada. Nós temos muitos planos de educação cheios de propósitos meritórios, alguns inclusive que fixaram metas mais arrojadas que as do PNE. Lá no Rio Grande do Sul apareceu o município, não, nós vamos cumprir a meta 1 em relação à creche em 2020, mas depois não fazem nenhum movimento concreto. Então, o trabalho do controle externo me parece muito importante é o monitorar. Bem, eu tenho essas metas para cumprir, isso implica, por hipótese, investimento em rede escolar, em admissão de pessoal, quais são os recursos que estão sendo alocados anualmente no orçamento. Então, fizemos também muitas atividades de capacitação, de envolvimento com os legislativos dos municípios, com os próprios prefeitos, procurando abordar essa perspectiva do assunto. E para que, de fato, eu falei bastante isso hoje de manhã, para que, de fato, aqueles dispositivos da Constituição se materializem, aqueles quais 205, 206, 207, 208, 227, lá no 227, por exemplo, existe uma locução dizendo que a criança ou o adolescente e o jovem devem ser tratados com absoluta prioridade. Vocês aqui, meus colegas, certamente, que no âmbito da fiscalização, da auditoria, na hora de emitir o parecer no Ministério Público, o Conselho, no seu julgamento, ouviu já essa argumentação da chamada reserva do possível. Essa locução moderna que começamos a encontrar na literatura, num passado mais recente, a reserva do possível. Ah, porque, na verdade, as demandas são infinitas e os recursos são limitados. Tudo isso nós sabemos. Isso é verdade. Deve ser assim em todo o mundo. Mesmo nos países adiantados, desenvolvido, certamente, há demandas não atendidas. O fato é que a prioridade, no caso, não foi ditada pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pela Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, de Rio Branco, de Porto Alegre, ou de Jaquirana, ou da minha São João da Ortiga. A prioridade foi ditada pela Constituição. E eu não vou debater isso. A absoluta prioridade, aliás, quando forem pesquisar na Constituição, só vão encontrar essa única vez em que se menciona absoluta prioridade em relação a um determinado tema. É exatamente para o atendimento à criança, ao jovem e ao adolescente. Então, se a prioridade está dada, o exercício da discricionariedade nesses casos fica absolutamente delimitado. Evidentemente que para tudo há um horizonte. Eu não posso imaginar que isso não tenha limites. Mas, repito, o exercício da discricionariedade nesse caso, e o Supremo tem acordos nesse sentido, deve levar em conta exatamente os bens tutelados nessa locução da prioridade ditada pela lei maior. E, quando há escassez de recursos, sobretudo o que se verifica nesses últimos anos, mais ainda se justifica que essa prioridade seja direcionada para essa política pública. Então, essa é uma abordagem inicial, mas não se assustem, também não vou cansá-los tanto, mas que eu queria mencionar um pouco da matéria no âmbito do sistema tribunais de contas, do marco de medição e dessa parte normativa da atuação lá do nosso TCE em relação a essa matéria. A política da educação, sobretudo da educação infantil, começou lá no Rio Grande do Sul nessa dimensão entre 2007 e 2008. é claro que nós sempre fizemos controle de gasto com educação, evidentemente. O não atingimento do percentual previsto da Constituição, de há muito, é causa para a emissão de parecer desfavorável. Isso tudo é muito tranquilo e muito pacífico. Agora, minhas amigas, meus amigos, olhem só, o Brasil tem vinculações constitucionais à manutenção e desenvolvimento do ensino, à educação, para usar essa palavra, desde 1934. A primeira Constituição do período do Getúlio, depois de 1967, perdão, desde 1934. Em 1937, num momento já diferente, Estado Novo, essa exigência sai do texto constitucional. Volta em 1946, cai novamente em 1967 e é reintroduzida no ordenamento jurídico anterior pela emenda a Calmon, lá nos anos 1980. Então, eu diria que boa parte desses mais de 80 anos foram marcados pela presença de um processo de garantia constitucional, ditas verbas, carimbadas para a educação. Tanto é que, no caso da saúde, isso só aconteceu com a emenda constitucional 29, como nós sabemos. Então, dentro dessa perspectiva de garantia de recursos para a educação, seria razoável supor o quê? Que nós tivéssemos uma realidade satisfatória em relação a esse assunto. E quais são os legados? Eu não vou reproduzir aqui aquelas telas, porque senão eu vou me demorar muito. Mas, alguns números muito gerais. O Brasil tem 11 milhões e meio de analfabetos com mais de 15 anos. Isso é o equivalente à população do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu gosto de fazer essa ilustração, para dizer, imaginem que toda gauchada fosse analfabeta. Todos. Todos os gauchos fossem analfabetos. Esse é o número de analfabetos que o Brasil tem. É uma coisa assustadora. Tem 2 milhões de crianças na faixa etária de 4 a 17 anos para a qual a Constituição diz que o ensino é obrigatório e gratuito, que estão fora da escola, são dados da PNAD. 2 milhões. Isso é uma vez e meia quase a população da capital do Rio Grande do Sul. Nós temos um universo de mais ou menos 50% das crianças, agora vamos sair do quantitativo para o qualitativo. Nós temos mais ou menos 50% das crianças brasileiras na faixa de 8 anos submetidas à avaliação nacional de aprendizagem, aquele exame chamado ANA, que não tem desempenho mínimo em português de matemática. Ora, para quem acompanha isso sabe que a professora Nalu conhece muito isso, sabe que a criança nessa situação ela é candidata forte à evasão ou analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional no Brasil tem uma série de métricas, dependendo do critério utilizado, aumenta ou diminui o número mais, assim, por alguns parâmetros mais normalmente visualizados, pelo menos um terço da população brasileira alfabetizada é considerada analfabeta funcional. Isso é extraordinariamente significativo. Bem, por que que isso se construiu? Por que que isso se consolidou? Onde estávamos todos nós enquanto isso acontecia? Isso não é responsabilidade do conjunto dos atores institucionais da sociedade? Ah, é, é. porque enquanto nos limitávamos a dizer que a conta poderia ser aprovada porque o mínimo constitucional foi aplicado, os analfabetos continuavam a ser gerados, a ser criados. O Fundef, que é de 1996, veio com o objetivo de universalizar o ensino fundamental. Evoluiu muito, não tenha dúvida. Não se queira dizer que não houve avanços, houve muitos avanços. não é? Mas ainda assim, crianças que hoje deveriam estar ao abrigo da proteção do Fundeb, dois milhões delas estão fora do sistema. Então, significa que nós precisamos fazer alguns esforços, alguma mobilização para alcançar esses objetivos. Eu reconheço sempre os avanços por quê? Porque nós fizemos um extraordinário processo de inclusão neste país. Quantas crianças e adolescentes que estavam fora da escola que acabaram sendo inseridos. A qualidade caiu. Eu não sei se aqui no estado do Acre se fala isso, mas lá no Rio Grande do Sul se fala muito. Olha, mas no meu tempo, no meu tempo era tudo muito bom, no meu tempo. Então, eu encontro pessoas da minha faixa etária. Eu estudei, caros colegas, em escolas públicas na minha educação básica toda. E só fui para a universidade privada porque eu precisava trabalhar de dia, então eu estudava à noite e aí eu fui pagar a minha universidade. Sempre estudei em escola pública e em escolas públicas algumas delas até com muitas carências, depois outras melhores. E lembro que lá na minha cidadezinha do interior saíam pessoas de lá, porque na época que eu morava lá com meus pais não tinha, no primeiro tempo não tinha nem ensino fundamental, depois é que veio o ensino fundamental, então as pessoas saíam para estudar em outras cidades. os mais abonados iam para cidades maiores, os pais custeavam a sua hospedagem e tudo mais, mas muitos deles não iam para escolas privadas, iam para escola pública na capital, porque tinha, por exemplo, em Porto Alegre uma escola chamada Júlio de Castilhos, Centro de Excelência da Educação Básica do Rio Grande do Sul. O sonho das pessoas era ingressar, eles chamavam carinhosamente de Julinho. Então dizem, olha, vejam, eu estudei no Julinho era uma escola fantástica. E eu digo assim, e quantos não conseguiram estudar no Julinho? E quantos que não passaram nem perto do Julinho? Porque não tiveram oportunidade. Muitos desses milhões de analfabetos foram se constituindo assim, ou dos analfabetos funcionais. Aliás, eu ouço de vez em quando dizer que o número de analfabetismo absoluto no Brasil está diminuindo, que estão diminuindo os analfabetos e diminuem mesmo. A cada penado vocês podem ver que cai alguma fração percentual. Mas sabe por que diminui na grande maioria? Porque estão morrendo. Então os analfabetos vão morrendo e vão diminuindo. Mas nós estamos em, essa porta continua, ela está aberta para a entrada. Ela fechou um pouco, mas ela continua tendo entrada. Então, voltando, no nosso caso lá, o objetivo foi, e aqui eu fiz questão de mencionar a representação do MP de Contas também como uma menção, uma homenagem ao trabalho do órgão ministerial. Esse trabalho do TCE do Rio Grande do Sul começou por uma representação do MP de Contas, lá em 2007, propondo que o tribunal, a par de toda essa ação controladora, tradicional, olhasse para os pequeninos. E esses pequeninos, porque os alunos, quando já são adolescentes ou adultos, eles fazem movimento, vão para a rua, eles ocupam as salas de aula, eles fazem passeata, eles fazem uma série de movimentos. Agora mesmo tem um movimento muito ativo nas universidades. Agora os pequeninos não fazem nada. Os pequeninos, quando muito, eles batem panela lá em casa, eles tiram as coisas, viram os frascos e param nisso. Então alguém precisa olhar para isso. E a rede de proteção muitas vezes não funciona. Então nós, eu dizia lá em 2007, levamos essa, levamos, eu digo porque fui eu que assinei essa representação. E alguns anos depois, eu, no ano seguinte, eu já tomei posse como conselheiro e alguns anos depois eu me tornei presidente do tribunal. E aí eu me senti compelido a fazer todo o esforço para que aquela representação que eu tinha protocolado se tornasse concreta. Mas o tribunal já vinha antes da minha investidura na presidência, dando curso a essas iniciativas. Bem, vamos passar aqui. O que eu vou apresentar agora rapidamente, pode ser a próxima, eu vou apresentar aqui um trabalho de pesquisa que a conselheira Analu mencionou antes, feita por uma auditora de controle externo lá do TCE do Rio Grande do Sul e que trabalha no meu gabinete hoje e é assistente técnica inclusive do comitê Rui Barbosa. Então, dar o crédito aqui à auditora Viviane Pereira Grosser, parte dessas informações que eu vou trazer agora devem ser acreditadas a ela no seu trabalho de mestrado que conseguiu evidenciar, e eu vou mostrar depois isto aqui, o resultado da atuação do Tribunal de Contas em relação ao aumento da oferta de vagas no caso, em pré-escola, porque foi o recorte que ela fez pela metodologia definida com a sua orientação, conseguiu demonstrar que o aumento da oferta de vagas em pré-escola no Estado do Rio Grande do Sul se deveu fundamentalmente ao trabalho do TCE, a nossa força indutora e aqui então o grande motivo de encantamento, de orgulho com esse resultado e o estímulo que nós podemos tentar passar para que essa ação seja desenvolvida porque os resultados efetivamente acontecem. Bom, como disse o recorte foi a pré-escola, ela faz uma análise das normativas, da justificativa dela, ela diz, necessidade de uma reflexão crítica sobre o eventual impacto que as fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle podem ter sobre políticas públicas. E aí segue toda essa análise, ela menciona aqui também o trabalho de auditoria operacional, nós fizemos vários trabalhos de auditoria operacional ao longo do tempo, um especificamente muito detalhado em Porto Alegre sobre a situação da educação infantil na capital do Estado e nós verificamos nesse trabalho que foi aberto à época em que eu estive na presidência e depois voltou para o meu gabinete como relator, eu sou relator da matéria, fomos verificar que a rede de oferta de vagas em creche e pré-escola em Porto Alegre ela é fortemente marcada pela rede conveniada, escolas comunitárias de entidades associativas normalmente sem fins lucrativos é que oferecem a grande massa de vagas na creche e com qualidade muito deficiente, falta de equipamentos, de condições de infraestrutura, a formação técnica dos professores dos profissionais que atuam ali muitas vezes não é adequada, enfim, alimentação, uma série de problemas foram identificados nessa auditoria que prestou um grande serviço porque levou o município a fazer uma mobilização em vários aspectos com relação ao atendimento em creche em Porto Alegre. Bom, pode ser a próxima por favor. aqui é de maneira apenas ilustrada uma referência à educação infantil que a Constituição diz será prestada em creche e pré-escola. Aqui um parênteses sobre o tema do home schooling, do ensino em casa que agora vem à tona inclusive com um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Eu não vou debater sobre isso até porque não me considero pessoa com opinião suficientemente afirmada. Mas a par daqueles questionamentos que se pode fazer ou seja se nós temos pais capacitados qualificados e interessados em desempenhar essa missão se essa forma de atuação é efetivamente prioritária num país onde se indica que há 7 mil famílias demandando pelo ensino em casa e nós temos quase 50 milhões de crianças e adolescentes na educação básica desde a pré-escola a creche até o ensino médio e a educação de jovens e adultos são questões a serem refletidas não há possibilidade de aprofundar isso aqui como disse eu também não me considero seguro mas há do ponto de vista da constitucionalidade vários questionamentos e a decisão que o Supremo adotou ao julgá-la aquele recurso extraordinário dizendo que não poderia se fazer o ensino em casa enquanto não houvesse regulamentação precisa ser entendido de outra forma a meu sentir a constituição disse claramente lá no 208 de que educação infantil e ensino fundamental são sim na escola no ambiente escolar bem antes de 1988 essa etapa de educação básica era vista como assistencial tanto é que não havia professores normalmente atuando em igreja era muito raro encontrar isso a não ser naquelas escolas já com melhores condições da iniciativa privada eventualmente nós tínhamos ali era uma tarefa assistencial atendendo as crianças os filhos os pais das mães que precisando trabalhar ali deixavam seus filhos em alguns casos até em verdadeiros com o perdão da expressão depósito de crianças depois nós tivemos a LDB contemplando expressamente essa matéria o plano nacional de educação anterior o plano atual a emenda 59 enfim toda essa base normativa tratando da educação infantil dessa representação o tribunal adotou algumas medidas uma delas é focar a análise do tema da educação infantil em municípios considerados mais críticos estabeleceu uma matriz de risco não é em função sobretudo da população situada na respectiva faixa etária com base nos dados do IBGE e daquela matriculada nas escolas de educação infantil dados esses do censo educacional então começamos com 45 municípios houve o crescimento desse processo até 2015 em 2016 diminuiu um pouco esse número e aqui para a análise da pesquisa na verdade foi esse o espectro de análise que ela fez para identificar os reflexos da atuação do tribunal de contas em relação à pré-escola no caso do Rio Grande do Sul bom limitações ao trabalho essas limitações ao trabalho não são só ao trabalho são limitações que nós enfrentamos no controle externo vocês sabem os dados gerais por estado os dados do país em relação por exemplo à educação infantil nós vamos encontrar lá na penade contínua acontece que eu disse isso muitas vezes ao pessoal do IBGE ao Ministério da Educação à época ainda que estava lá o secretário Binho inclusive com quem falei várias vezes e aí dissentíamos porque eu dizia secretário depois falando com o ministro para nós os tribunais de contas dos estados e dos municípios o olhar é um pouco diferente de quem examina o plano nacional de educação pela perspectiva por exemplo do tribunal de contas da União para nós a soma da meta 1 por exemplo é a soma de 5.500 municípios brasileiros senão vai acontecer o seguinte como acontece no meu estado nós temos vários municípios que já cumpriram a meta 1 quanto a creche já atendem hoje 60 70% das crianças de 0 a 3 e outros que até 10 aí a gente faz uma média e aí eu me lembrava de um antigo professor meu lá da universidade que estava a aula de economia política e dizia um senhor maravilhoso professor fantástico que tive ele dizia sobre as médias e as estatísticas a gente precisa cuidar disso ele dizia porque pega o exemplo do caçador o caçador vai caçar dá um tiro um metro à direita do pato um tiro um metro à esquerda do pato na média matou o pato então seria um pouco isso que aconteceria se a gente olhasse esse assunto nesse olhar bom eu preciso ver se cada município está cumprindo a meta porque lá existem crianças que precisam ser atendidas e não vai ser média nenhuma que vai resolver isso e qual é a dificuldade o último dado disponível é a IBGE 2010 nós no TCE inclusive no TCDUCA que é aquela ferramenta que nós lançamos no âmbito do IRB com apoio dos tribunais do Rio Grande do Sul e Minas nós usamos os dados do DataSus 2012 estão defasados nós sabemos disso mas é o mecanismo que nós temos para fazer o cotejamento entre as matrículas e a respectiva faixa populacional para aqueles que contestam esse critério nós dizemos então então nos tragam a busca ativa aliás é um outro item de controle que o TCE aqui do Acre pode utilizar o TCE do Acre é o meu e todos é a busca ativa o que é que os municípios no caso da educação infantil porque essa é uma atribuição do município o que é que os municípios estão fazendo para efetivamente trazer essas crianças que estão fora do sistema não basta dizer que tem lista de espera que todo mundo que entrou na lista de espera está sendo atendido ou que a sentença judicial mandando oferecer vaga foi cumprida isso é parte e aliás não é uma parte muito boa porque assim como quando se entrega o medicamento para o cidadão que judicializa uma demanda a gente não olha para o conjunto da política pública então e nós os tribunais temos essa virtude como poucos que saem em um outro de olhar para o conjunto da execução orçamentária e verificar os resultados daquela execução então é importante visualizarmos isso bom, está fazendo a busca ativa a busca ativa é o instrumento de ir ao encontro das crianças é o nome exatamente que significa isso pode ser feita pelos atores que atuam na assistência social por exemplo na saúde estratégia de saúde da família agente comunitário de saúde apoio do conselho tutelar conselho da criança do adolescente conselho de educação seja lá mais do que for e tem uma ferramenta eletrônica desenvolvida pelo Unicef com várias parceiras que pode ser utilizada é uma ferramenta fantástica acesso gratuito os municípios podem utilizar e o tribunal de contas pode acompanhar e fiscalizar verificar se o município está lançando mão desses mecanismos desses instrumentos o MEC fez uma pesquisa o ano passado e em todo o Brasil só variou o percentual e as variações não foram muito grandes a maioria dos municípios não está utilizando ou diz que tinha interesse em utilizar a ferramenta mas não implementou para ajudar o gestor município grande é difícil uma coisa é fazer busca ativa lá no meu São João da Ortiga que tem 5 mil habitantes outro município pequeno aqui do estado Santa Rosa agora Rio Branco é diferente Caxias do Sul é diferente Porto Alegre é maior então a ferramenta pode ajudar muito nesse sentido um outro item de controle importante em relação a essa matéria a lei de diretrizes de base da educação lá no artigo 11 inciso 5 tem uma disposição que muitos municípios não observam e que muitos de nós tribunais de contas também não estamos atentando que é aquela exigência de que o município só poderá investir no ensino médio e no ensino superior se estiver cumprindo integralmente com as suas obrigações com a educação infantil e com o ensino fundamental diz mais a lei e com recursos adicionais ou seja além do mínimo de 25% está aí uma forma utilizada pelo legislador para dar efetividade àquela prioridade constitucional por que que eu falei dos dados do CIOP do Acre que eu identifiquei que pode haver inconsistência porque nós tínhamos uma referência que também no Acre acontecia municípios nessa situação como acontece praticamente em todos os estados e ali não aparecia nenhum registro então o tribunal pode também incidir perfeitamente em relação a isso toda vez que eu falo sobre esse tema as pessoas me dizem pois é conselheira mas veja bem a prefeitura é importante ajudar porque se não conceder uma bolsa um auxílio é importante tem muita coisa importante na vida que a gente não consegue fazer agora enquanto eventualmente se desvia da finalidade a gente deixa a criança sem creche sem pré escola nós sabemos a importância da educação infantil para o desenvolvimento ao longo da vida para o estabelecimento de relações desenvolvimento de habilidades eu costumo citar o exemplo meu lá em casa dos meus filhos um que frequentou desde sempre a educação infantil e a outra que não teve muita oportunidade a diferença não precisa ser pedagogo a diferença com que eles chegaram no primeiro ano do ensino fundamental eu pude ver eu eu não sou pedagogo era fácil perceber e eu digo sempre quem são as crianças que estão fora da educação infantil hoje via de regra não são os nossos filhos e netos via de regra não são excepcionalmente até pode ser mas via de regra não são não são os filhos dos auditores dos fiscais dos procuradores dos conselheiros dos desembargadores dos prefeitos não são os filhos das famílias pobres e esse exercício de cidadania do órgão de controle é muito importante é dar efetividade por esse canal pelo canal da fiscalização do controle a nossa legitimidade não vai poder se dar não se dará não tenhamos qualquer tipo de ilusão com isso controle formal de legalidade que é importante e indispensável mas totalmente insuficiente cada vez mais insuficiente lá em 2013 quando houve toda aquela movimentação da rua e vinham aqueles cartazes abaixo a PEC 43 era do MP os colegas me socorram aí era 43 47 é aquela que cercearia o poder de investigação do Ministério Público por que que aquela emenda caiu por que que o pessoal não ousou votar aquela emenda porque a rua gritou e na época eu era presidente e eu dizia lá para o meu pessoal e se o pessoal começar a levantar um cartaz assim fim para os tribunais de contas abaixo os tribunais de contas extingam-se eles como é que estava a nossa gordura a nossa musculatura para enfrentar essa discussão nós precisamos disso também e nós precisamos também nos comunicar melhor porque às vezes fazemos muito e não nos comunicamos existe muito isso as nossas organizações os nossos tribunais produzem muitas coisas boas para a sociedade às vezes fica limitado aparentemente no acordo árido mas na verdade tem muito e nós temos muito por fazer olha quando às vezes eu ouço quando às vezes eu ouço dizer que faltam prerrogativas aos órgãos de controle eu já defendi isso lá atrás eu digo o seguinte olha já temos muitas vamos tratar de materializá-las não que sejam demasiadas mas vamos tratar de concretizar o que a Constituição já nos deu aliás aliás o o o ministro Carlos Aires Brito fez uma fala uma ocasião na Bahia não sei se alguém aqui estava presente lá no aniversário do TCE da Bahia e ele foi falando com aquele jeito habilidoso vocês conhecem como ele fala bem muito melhor que eu por óbvio que ele é cativa é poeta né e eu tinha um conselheiro do meu lado que eu não lembro quem era eu disse assim ele está nos batendo mas parecia que não mas ele estava nos batendo ele disse não é o jeito dele é o jeito dele de carinhosamente ele está nos batendo chegou lá pelo final da conferência ele disse mais ou menos o seguinte era aniversário do TCE da Bahia é preciso que os tribunais de contas brasileiros sejam tão bons para a sociedade quanto quanto a sociedade foi parar com eles através da constituição porque a constituição nos deu uma musculatura extraordinária fala-se muito que o MP saiu muito empoderado da constituição de 1988 é verdade mas olhem abram leiam aprofundem os 70 ou 71 e um pouco mais e vejam lá o seguinte quem é nesse país que tem a possibilidade de iniciar um processo instruir julgar e aplicar sanção é assim que acontece conosco não é? quando nós elaboramos o nosso plano de fiscalização quem é que decide isso? nós tribunais de contas aonde nós vamos qual é o critério qual é a criticidade que vai ser adotada qual é a matriz enfim que nós vamos utilizar bom aí nós instruímos o processo nós certificamos o administrador nós examinamos o que ele tem a nos dizer no âmbito do contraditório aí tem a intervenção do custo-lége emite o parecer nós julgamos o processo o recurso tramita dentro do mesmo ente e daí nós extraímos uma certidão de título executivo e dizemos aqui ó devolva pague pague a multa restarça o débito olha isso é poder extraordinário isso é e isso portanto é igualmente muita responsabilidade bom eu vou passar rápido aqui sobre essas telas porque tem uma certa tecnicalidade aqui do trabalho que vai ficar à disposição eu tenho autorização dela para deixar essas telas todas à disposição aqui de vocês depois se quiserem consultar assim como o trabalho dela ela vai depois colocar disponível no portal do tribunal então eu sugiro é uma leitura é um trabalho acadêmico muito bem feito ela é uma editora muito qualificada aliás como são os auditores dos nossos tribunais os nossos técnicos são de excelência motivos de orgulho para todos nós vamos ver onde é que nós estamos Alex vamos passar essa próxima aí bom tudo isso aqui são quem faz pesquisa está identificando exatamente o ítero o caminho seguido a análise toda feita eu quero chegar então mais já que eu não sou pesquisador mais afeito a fazer outras abordagens eu vou passar rapidamente para chegar ao encaminhamento dos resultados e ela diz o seguinte dentre as variáveis independentes principais utilizadas a que apresentou maior poder explicativo nos modelos produzidos foi que comparou a diferença nas taxas de atendimento dos grupos com alta ou seja de 5 a 9 anos com relatório de auditoria e nenhuma intervenção o resumo disso é o seguinte quanto mais houve intervenção do tribunal de contas intervenção no sentido de elaborar relatórios de auditoria apontar os problemas problemas esses levados depois ao processo decisório com recomendações com determinações muitas determinações para apresentação de plano de ação quanto mais efetiva mais abrangente foi a incidência maior foi o aumento das vagas oferecidas na educação infantil particularmente em relação a pré escola que era o escopo do trabalho os resultados da pesquisa empírica demonstram que monitoramentos que tem uma continuidade no tempo são muito mais impactantes não é essa tela vamos ver para a próxima mas está bem estamos indo aqui para o final os resultados da pesquisa empírica demonstram que monitoramentos que tem uma continuidade do tempo são muito mais impactantes do que ações de fiscalização isoladas ou empreendidas em curto espaço isso essa tela mesmo indicadores de desenvolvimento desigualdade econômica e renda importam para a diferenciação dos impactos do TCRS acho que isso aqui foi o cansaço até o computador já cansou então deve estar acontecendo isso aqui também bom vou passar por essa tela das limitações encontradas na pesquisa porque depois vocês poderão verificar e vou para essas conclusões os resultados ainda que com baixo poder explicativo e com as limitações trazidas ela menciona sinalizam que existe impacto na atuação do TCRS quanto ao incremento nas taxas de atendimento em pré escola naqueles municípios com fiscalização ostensiva ela chama fiscalização ostensiva num período de 5 a 9 anos espera-se que isso possa servir de incentivo para que mais trabalhos nesses moldes sejam realizados em educação em outras áreas prioritárias e que se expanda o âmbito da análise do monitoramento já realizado levando em consideração aspectos associados ao desenvolvimento econômico as desigualdades e a renda dos municípios objeto da fiscalização e ela fala da expectativa em relação ao trabalho dos tribunais de contos a tela que vem a seguir ela fala muito e é bem fácil de ser compreendida quando o nosso tribunal começou a incidir em relação a esse tema lá em 2008 ano base 2008 os valores investidos em educação infantil pelos municípios gaúchos a valores a montantes atualizados portanto não há necessidade de inflacionar ou deflacionar nada aqui era de 714 milhões em 2018 esse montante praticamente triplicou 2,27 bilhões de reais foram investidos pelos municípios gaúchos nesse ano na educação infantil creche e pré escola a tradução disso em termos de ofertas de vagas em 2008 o Rio Grande do Sul ocupava num hipotético ranking nacional o 19º lugar na educação infantil estávamos mal muito mal na última análise com base em dados de 2018 estava o Rio Grande do Sul em quarto lugar na oferta de vagas para a educação infantil e alguma simulação que um colega fez entendo que pode ser que da próxima vez se coloque no segundo lugar a pesquisa e a percepção nossa ambas indicam que o tribunal de contas foi determinante nesse processo por que que foi determinante não só porque apontou nos relatórios de auditoria foi também porque tomou a iniciativa de publicar essas informações o tribunal toda vez que elaborava o chamado ranking da educação infantil no Rio Grande do Sul dava ampla publicidade não só pelo seu canal institucional na época só tínhamos o portal depois as redes sociais porque convidava a imprensa apresentava os dados levava a associação de municípios as associações de vereadores e dizia este é o quadro que precisa ser enfrentado até pode existir casos de contas que foram rejeitadas não tenho de memória porque nós não pretendíamos a priori esse tipo de desate nós queríamos era a adoção de soluções eu mesmo depois que voltei a jurisdição tenho dezenas de votos cobrando planos de ação de administradores em relação a perspectiva de descumprimento de metas do plano nacional de educação sobretudo da meta 1 tudo isso gerando um ambiente de tensionamento positivo de envolvimento da sociedade nós não vamos conseguir superar essas dificuldades só olhando na perspectiva gestor controlador não é a educação mesmo diz inclusive no 227 que essa responsabilidade é do Estado da família e da sociedade a nossa participação em outras atividades para fora do controle é muito importante é muito importante o Tribunal de Contas dialogar com as entidades associativas com as organizações não governamentais trazer esses números à tona problematizar não é não é só fazendo relatório de auditoria embora esse trabalho seja muito importante decisivo até que nós vamos encaminhar as questões no caso da experiência que nós tivemos lá eu lhes afirmo assim com tranquilidade que nós tivemos também a aventura de ter sensibilizado muito o próprio Ministério Público que tem uma ação em relação aos interesses difusos e coletivos tradicional muito meritória mas nós passamos a ser a ser procurados pelo Ministério Público a ser fonte para eles de informações de elementos de articulação muitos termos de ajustamento de conduta que eles fizeram com administradores municipais tiveram por base as nossas informações digamos assim validando essa atuação do MP em parceria conosco chegamos a criar lá num determinado ano um prêmio de boas práticas para os gestores em relação à educação infantil e concedemos um prêmio simbólico para inúmeros municípios do Estado que tiveram bom desempenho em relação a essa matéria uma rápida referência aqui a esse projeto integrar que é desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União com a OCDE e com tribunais parceiros do Brasil inclusive o do Acre o Tribunal de Contas do Estado do Acre é um tribunal parceiro desse projeto o do Rio Grande do Sul também foram escolhidos aqueles que integram o Comitê Técnico da Educação do IRB que são sete agora oito porque entrou Santa Catarina também e mais a Paraíba e o Paraná esse é um projeto diferenciado porque tende a nos propiciar mais elementos mais ferramentas para melhor avaliar a política pública da educação essa política desenvolvida pela União pelos Estados e municípios a chamada governança multinível que se quer digamos assim examinar a partir desse projeto e eu gostaria de deixar aqui um pedido do presidente Cristóvão para que o Acre se mantenha firme e engajado nesse projeto é muito importante a participação desse Estado na oferta de sugestões de subsídios para a construção desse modelo estamos também mencionei lá hoje e aqui novamente invoco o Tribunal de Contas para nos ajudar porque acho que é do seu interesse nós pretendemos que os TC's do país ofereçam capacitações em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE para gestores municipais e para os órgãos de controle interno dos municípios há muitos problemas de prestação de contas lá no FNDE contas pendentes de análise ou já rejeitadas que levaram administradores públicos à ineligibilidade por problemas que nem sempre decorrem de fraudes há graves situações detectadas pelo FNDE e eles nos procuraram para nós fazermos capacitações para secretários para prefeitos e para os controles internos dos municípios eu não sei qual é a realidade do controle interno aqui no Acre funciona bem o controle interno dos municípios do Acre pois é esse também é um desafio importante para nós tribunais de contas aliás vou deixar mais uma sugestão porque eu vim aqui hoje muito para dar palpite também né presidente depois eu vou embora paciência mas eu vou lhe dizer uma coisa quando eu era presidente eu fui presidente do tribunal logo depois que me tornei conselheiro e eu tenho mais de 27 anos no tribunal como podem ver entrei muito menino no tribunal e eu fui auditor como sabe então depois procurador e quando assumi a presidência tinha certa assim um ambiente de cobrança né tipo assim é bom você que vem aqui da casa tem as questões corporativas aquela coisa toda e eu me reunia muito com os técnicos visitava os setores nós temos unidades regionais enfim tinha um diálogo muito próximo muito respeitoso mas sempre de muita cobrança e eu dizia assim se eu cobro é porque eu sei que dá para fazer eu já estive ali eu já sei fazer e digo outra coisa eu não cobro nada eu dizia para eles eu não cobro nada que eu não faça que eu não fiz ou que eu não esteja disposto a fazer junto portanto nós vamos remar junto então eu quando falo nisso aqui o que eu quero dizer é o seguinte nós tribunais de contas podemos crescer muito juntos esse projeto do 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 IRB com o FNDE pretende utilizar muito as escolas de contas nós queremos ver se fazemos isso muito através de EAD se o EAD se viabilizar os instrutores seriam basicamente do FNDE mas a escola de contas do Rio Grande do Sul faria essa gestão não significa que nós queremos centralizar nada não é que é só para facilitar se o AC quiser assumir parte do projeto pode assumir nos ajuda bem não há problema nenhum precisamos de muita parceria mas eu falava então sobre o controle interno precisamos treinar os controles internos e a experiência de muitos tribunais brasileiros é que os controles internos locais não funcionam bem não estão estruturados lá no Rio Grande do Sul nós tivemos uma experiência e preciso novamente dizer não pense que lá no Rio Grande do Sul é a terra das maravilhas que tudo dá certo e que tudo anda bem não é assim mas as experiências boas a gente pode contar e compartilhar aliás para quem é da área da economia sobretudo aqui deve conhecer o Ricardo Paes de Barros lá do INSP um pesquisador conhecido e ele fala muito assim olha nós sabemos fazer educação no Brasil nós temos muitas experiências experiências boas eu citava lá hoje de manhã aquele exemplo do Piauí Cocal dos Alves aquele município fantástico no Ceará em Alagoas aqui no Acre certamente tem também todos os nossos estados tem aí ele diz assim mas por que são tão poucos? por que são tão poucos? escolas públicas notáveis aquela de Cocal dos Alves os alunos lá a escola pública numa região muito pobre os professores recebem o mesmo salário que os demais professores da rede pública do Piauí recebem os prédios são idênticos a cota o dinheiro na escola a ajuda mensal é a mesma o que acontece que as coisas funcionam? tem uma série de fatores plano pedagógico gestão democrática participação das famílias objetivos compromisso tudo mais então o que nos falta nós sabemos fazer educação o que nos falta é copiar e ele diz a seguinte frase só vamos cometer erros originais aquilo que está sendo bem feito merece ser copiado vamos copiar o que está bem feito não vamos gastar energia inventando a roda então se eu tenho alguma experiência no meu estado eu venho aqui compartilhar com alegria com o Acre por todos os motivos porque é do sistema porque aqui estão meus amigos porque eu quero que o controle externo brasileiro se fortaleça e a nossa experiência lá com o controle interno eu fiz toda essa uma ladainha aí para chegar no seguinte para dizer em 2012 nós aprovamos uma resolução que foi determinante para a melhoria dos controles internos no Rio Grande do Sul porque eles diziam olha é mas não é porque não dá para tomar como parâmetro Porto Alegre ou o controle interno do estado porque as realidades são diferentes nós fizemos o seguinte nós editamos uma resolução está disponível no nosso portal na internet fixando uma espécie assim de normas gerais entre aspas isso considerando como se trata o conceito de normas gerais mas essa resolução trouxe normas gerais entre aspas para a organização dos controles internos dos municípios e vem funcionando muito bem fixamos critérios orientamos treinamos os controles internos fizemos investimento nisso tínhamos na época problemas de organização de muitos servidores até não concursados comissionados até o terceirizado apareceu uma vez lá no controle interno acredite hoje nós temos muito de profissionalismo não estamos no ambiente ideal mas melhorou bastante nós temos quadros muitos municípios que já tem carreira de controle interno municípios de maior porte claro os de menor porte tem pelo menos um cargo chamado agente de controle interno dedicação exclusiva e isso é matéria obrigatória das auditorias a equipe faz o checklist para verificar se o controle interno está funcionando e aplica esse questionário e depois as inconformidades são levadas ao relatório da auditoria o conselho pode determinar a apresentação de planos de ação tem sido muito útil deixo aqui essa sugestão presidente Cristóbal acho que o tribunal pode ter uma força indutora muito grande sem grande esforço mobilizando e auxiliando nesse processo bom para encaminhar a conclusão aqui vamos passar pode passar essa aí também porque eu ainda preciso falar mais um pouquinho mas vou para a conclusão é esse projeto chamado educação acho que a tela anterior por favor educação que faz a diferença nós resolvemos no comitê da educação do IRB nos impor um desafio de utilizar o conhecimento e as ferramentas do controle externo para identificar essas boas práticas Brasil afora ou seja uma forma também de dizermos para a administração pública para os nossos jurisdicionais para o conjunto da sociedade que nós sem embargo da nossa função controladora fiscalizadora sancionatória etc da qual nós não vamos abrir mão gostem ou não isso aqui é responsabilidade é indelegável isso não é é indelegável mas nós podemos aperfeiçoar a função orientadora com seu caráter preventivo atuação pedagógica que nós fazemos muito pelas nossas consultorias pelas escolas de contas este trabalho aqui que foi batizado educação que faz a diferença e aqui quero me dirigir muito às auditoras às auditoras do TCE do Acre vocês serão muito importantes nesse projeto porque o presidente Cristóvão já sinalizou que o tribunal vai participar e o meu desejo é que os 32 tribunais brasileiros participem 32 porque não se trata do TCU pelo foco o foco aqui serão as redes municipais de ensino fundamental o que nós pretendemos com isso é identificar boas práticas nas redes de ensino fundamental Brasil afora e elas existem muitas delas não são conhecidas para fazer isso nós precisamos mapear as redes nós fomos procurar o apoio do Instituto Interdisciplinariedade lá de São Paulo que é um instituto ligado à Fundação Lehmann eu cheguei lá com essa minha carinha simpática né e disse para o dirigente lá que nós precisávamos de apoio e não tínhamos dinheiro né é uma maneira muito amável de pedir ajuda mas enfim é porque a gente já sabia como eles atuavam na verdade alguém poderia dizer sim mas nós tribunais de contas sabemos fazer auditoria e sabemos sabemos estamos capacitados mas nós precisamos desenvolver um parâmetro uma metodologia que seja uniforme que todos os auditores dos tribunais de contas brasileiros possam utilizar a mesma régua nós temos que ter os mesmos critérios né e com isso nós fazemos uma espécie de nivelamento para usar essa expressão então essa parceria com o IED visa reconhecer e dar visibilidade em âmbito nacional as redes que estão realizando o trabalho de destaque identificar e documentar as práticas de gestão e de acompanhamento pedagógico e oferecer uma contribuição efetiva por parte dos tribunais de contas a concretização da política pública da educação a ideia é fazer um reconhecimento formal dessas redes por isso a nossa responsabilidade em aplicar uma metodologia bem desenvolvida e é por isso que o instituto vai nos ajudar destacando as redes de excelência aquelas que estão num bom caminho e aquelas que podem ser consideradas um destaque na respectiva região nós já temos um plano de trabalho montado estamos agora na fase de formalização do acordo entre o IRB e o IED que é esse instituto ele de fato não vai nos cobrar por esse trabalho apenas o IRB isso é a responsabilidade do instituto vai pagar o deslocamento dos técnicos dos pesquisadores inclusive eles vão levar pessoal do IBGE para capacitação que será feita em Brasília já antecipo que deverá ser em julho então o tribunal deverá ser convidado a indicar provavelmente duas pessoas nós entendemos que seja o suficiente para uma capacitação de no máximo dois dias também em Brasília deverá ser lá e eu queria deixar aqui esse chamamento ao tribunal e aos seus técnicos sobretudo para que participem e se engajem dessa iniciativa eu acredito que será uma notável contribuição que nós tribunais de contas vamos oferecer à sociedade inclusive como isso não é nenhum projeto enlatado nós precisamos elaborar essa metodologia desenvolvê-la aprimorá-la testá-la inclusive vai ser feito um teste piloto lá no Rio Grande do Sul mesmo e depois então nós vamos nos reunir e ouvir também as contribuições as sugestões que os nossos auditores de controle externo no Brasil tenham com relação a essa matéria essa frase aí vai quase para o encerramento da minha fala expressa um pouco o meu sentimento em relação a esse assunto uma frase de Santo Agostinho que diz que a esperança tem duas filhas lindas a indignação e a coragem a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão a coragem a mudá-las e eu acho que é esse o sentimento que deve nos mover aliás Santo Agostinho tem uma outra frase da qual eu gosto muito vamos ver se eu vou me lembrar agora não basta fazer coisas boas é preciso fazê-las bem e esse é um desafio para nós nos tribunais também fazer coisas boas fazer bem eu hoje de manhã mencionei lá a parábola dos talentos mencionei a palavra da parábola da lamparina eu gosto muito das parábolas bíblicas porque elas ensinam muito de uma maneira muito simples e aí está mais uma das tantas sabedorias do grande pregador da história da humanidade dizendo isso vocês devem pensar que eu sou muito religioso eu nem tanto sabe mas eu admiro e me inspiro muito na sabedoria de diversos livros bíblicos e a parábola que me vem agora é aquela então aqui no nosso meio é do semeador né conselheira nós precisamos também ser como semeadores aqueles que não não jogam a semente sobre a rocha ou sobre os espinhos mas jogam a semente no solo fértil e nós sabemos que o solo é fértil nós encontramos esse solo fértil né na relação com com os nossos fiscalizados e em relação a nós mesmos né que temos a possibilidade de frutificar de fazer render de potencializar tudo aquilo que a sociedade nos propiciou investindo no serviço público de qualidade que é o que todos nós desejamos ontem até fazia um debate demorado com o conselheiro Antônio Malheiro acerca da administração pública e do serviço público brasileiro eu acredito muito na força na capacidade transformadora do nosso trabalho não exclusivamente mas nós temos delegações muito importantes da sociedade exercemos parcela de poder seja pela via daqueles que são eleitos no processo democrático recrutados por concurso público ou pelos outros mecanismos que a constituição prevê a escolha nossa dos tribunais de contas tem critérios específicos todos eles legitimados pela ordem jurídica e construídos num ambiente democrático é responsabilidade nossa penso eu fazermos mais e melhores entregas para a sociedade sobretudo nós dos tribunais de contas nós temos condições invejáveis tinha lá no Rio Grande do Sul um presidente que dizia os tribunais de contas ele dizia eles são a bélgica do serviço público nós somos de fato um pouco a bélgica do serviço público temos condições materiais operacionais recursos humanos qualificados técnicos de grande competência ministério público independente conselheiros comprometidos incluo aqui o trabalho dos substitutos tem uma rede muito virtuosa nos tribunais de contas que ainda pode oferecer mais à sociedade não faço não digo isso então de crítica não menciono isso como escrevi numa época quando participei de um concurso de monografias quando ainda era auditor do tribunal nós precisamos transformar as instituições de controle em verdadeiras casas da cidadania naquelas em que o cidadão olha para cada um de nós e verifica que nós somos agentes de fato com a delegação dada pela constituição para ser os seus olhos os seus ouvidos em relação às políticas públicas às receitas às despesas e precisamos fazer isso dizia hoje pela manhã com amor com paixão com entusiasmo porque é um entusiasmo que move o mundo eu falei lá eu só estou aqui hoje conversando com vocês lembrando de Carlos Drummond de Andrade porque havia uma escola pública no meu caminho no meu caminho havia uma escola pública e que nós possamos dentro das nossas esferas de possibilidade de atuação permitir esse processo de inclusão de mobilidade de fortalecimento do processo democrático porque nós temos nós podemos muito de fato e nós podemos ainda lembrando da música nós podemos muito e nós podemos mais muito obrigado peço desculpas pela demora foi uma grande alegria uma honra para mim estar aqui com vocês muito muito